A hora da despedida nunca é fácil, né? Pois é, chegou a hora da gente se despedir do Electra da Varig. O último voo que eu fiz no avião é o que você vai ver agora. E aí, bem-vindo a bordo! Bom, é 21 de dezembro de 1991. Chegou a hora de retornar do Santos Dumont para São Paulo, nas asas do Vitor November Juliette. Meu último voo em um Electra da Varig. Um dia inesquecível, até porque era aniversário do meu pai. E eu fui com o meu grande, querido amigo Luciano Jaffer, para o Rio de Janeiro. Vocês já devem ter visto isso aqui. E agora o que a gente vai ver é o voo de regresso. E para variar, a gente vai reduzir os comentários ao mínimo, para você poder curtir o som dos quatro motores Alisson, do Vitor November Juliette, que fez esse voo do Santos Dumont para São Paulo. E é o que a gente vai ver agora. E é o que a gente vai ver agora. E é o que a gente vai ver agora. E é o que a gente vai ver agora. E é o que a gente vai ver agora. E é o que a gente vai ver agora. E é o que a gente vai ver agora. E é o que a gente vai ver agora. E é o que a gente vai ver agora. E é o que a gente vai ver agora. E é o que a gente vai ver agora. E é o que a gente vai ver agora. E é o que a gente vai ver agora. E é o que a gente vai ver agora. E é o que a gente vai ver agora. E é o que a gente vai ver agora. E é o que a gente vai ver agora. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL